Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos a beta de Throne on Liberty, um dos MMOs que eu mais aguardo nos últimos anos. Um jogo que chega ao acidente pelas mãos da Amazon. Um jogo de NCSoft, editora que dispensa qualquer apresentação no que lhes respeito à experiência de editar grandes MMOs. E este Throne on Liberty, espero eu que seja, e pelo que eu já vi um bocadinho, que eu experimentei só um bocadinho, o estilo clássico de RPG online, que eu quero experienciar, digamos assim. Vamos lá então, start, e ver se os servidores estão a funcionar. A altura em que eu estou a gravar é o último dia da beta, portanto eu espero que esteja tudo ok. Eu tinha experimentado há bocado e estava a funcionar, portanto vamos ver que a minha personagem que eu criei, portanto passámos pela personagem. Eu vou passar, como isto é uma beta, malta, vou passar as intros para a frente, porque... Para não dar spoiler, eu próprio não quero ver na beta. Ok, vamos aqui escolher então outra personagem. Corpo masculino. É para efeitos práticos, nunca perco muito tempo no editor, nas betas. Já não perco muito tempo também, quando estou a escolher o meu personagem, mas temos aqui defaults. Não é, Cher, onde é que eu vi que estava... Randomize, assim é que é. É um personagem que tenha bom aspecto. Há uma grande liberdade para fazer a vossa personagem. Olha, as fodelas aí. Ah, grande maluco. Randomize, pode ser este cabelo azul, está fixe. Start game. Gino. A personagem saltar do menu de edição logo para o mundo do jogo. E portanto vamos fazer aqui... O tutorial. O tutorial. Obviamente isto tem uma perspectiva na terceira pessoa clássica. Podem optar por mexer o ponteiro livremente e carregar um botão para mover a câmera. Ou então, se carregarmos, acho que não vê, a câmera muda. Isto é mais para quem joga com um comando. O jogo vai sair também nas consolas. Portanto, eu prefiro o modo clássico, obviamente. O modo em que eu giro a câmera como eu quero. Eu opondo a personagem para que lado eu quero. E estou habituado a este tipo de input. De input. O jogo tem muito bom aspecto. Ah é? Obviamente tem aqui muitos skills, que eu não sei para que é que servem, mas... Isto é o típico começo do jogo em que... A personagem tem as habilidades todas. É que a defesa de fazer não é bem. Dá aqui um toque diferente à... À jogabilidade, não é... Aí tem uma barra e tudo que gasta. Que é a defesa. Ok. É uma barra de estamina. Muito cheiro. Não tinha reparado ainda. Ah, o tutorial agora do... Vamos dar aqui. Obviamente que o tab para selecionar os inimigos é um clássico. Portanto, funciona bem. Ah, isto é para defender. Um 5. Boa. Bem, acima da cena. Mas parece-me que ainda assim que a interface está simplificada. Está mesmo a gritar por um comando para jogar em modo hack and slash. Ok. Dá para transformar-nos em... Em animal, não é? Para as deslocações. Depois tínhamos de... Modo espadas. Modo espadas. Vamos passar para a frente. Não queremos ver Kate Sins. Ok. Já vi que estamos numa casa. Já passámos o tutorial lá. Ah, este é o meu nome? Eu sou o Split. Eu sou o que você estava. Sim, eu estava procurando para você, Lottie transportou suprimentos para a guarda norte. Você poderia ir com ela para tomar suprimentos? Ela vai precisar de você, pois é tão perigoso. Eu iria mesmo, mas para a minha mão. Mas dê-me uma mão. Tudo bem, eu vou testar. Será o mapa do mundo. Os vários locais. Vai dizendo o conteúdo disponível em cada zona. Boa. E agora, o que é que acho que eu faço? Ela diz que não tem conteúdo disponível. Pronto, está fixo. Já temos o mapa, então. Tchau. Se de casa? A gente pode se transformar sempre quando querem. Carregar no shift para correr, basicamente. Olhem só para isto. Este jogo está uma brutalidade em termos de gráficos, em termos de escala. Pelo que vemos nos vídeos, obviamente. Resta saber se corresponde. Ou se a fogo de vista. Eu acho que o jogo promete, sinceramente. Apesar de ser um jogo, lá está. Coreano, tipicamente. Free to play com muito grind. Provavelmente, vamos ver. F10, vários conteúdos. Ah, não é este F10. Ok, aqui. Skills. Nós temos 0, 0 para gastar, não é? Passamos de nível nada. Mais. Personagem ainda está... Ok, ainda está muita coisa fechada só. Codex. Ok, vai registrando a história. Prelúdio. Gosta esta organizaçãozinha das aventuras dos capítulos. 10 capítulos de história. Ok. Vamos lá então ver aqui um bocadinho. Já vou falar contigo. Ei, o que você está fazendo aqui? O que você te traz aqui? Vai trazer o mapa. Toma. Oh, realmente? Estava apenas voltando para conseguir. Obrigada. Eu deveria ir. É verdade. Estava em frente a entrega. O que você disse? O que você disse? Honestamente. Eu disse-lhe não se preocupar. Bem, certamente não vai durar você vir aqui. Vamos lá. Eu acho que o portal Archeon está abrindo de novo. Precisamos de levar algumas municípios através da Vesperia antes que eles invadirem. este ambiente. Este ambiente meiaval. Não só. Claro que agora estes inícios de jogos à adaptação ao ambiente, às mecânicas de jogo, aos passagens de tutoriais todos. Obviamente que este vídeo vai ser basicamente para isso. Portanto. Ensinar como é que se salta. Também a aba daquilo que a gente já sabe. Mas pronto. Faz parte. Nem toda a gente nasce ensinada. E obviamente que há muitos novos jogadores a chegarem, né? E a quererem começar também a desfrutar dos jogos. Muito bem. O que está aqui? É isso? É para abrir? É para treinar um bocadinho ali. É para treinar um bocadinho ali? Você vai dar suprimentos aos guardas? Só em caso, traz suas próprias armas. Nós preparamos todas as armas. Talvez precisar de levar várias formas para estar pronto em qualquer cidade. Ah, basicamente é a escolha da classe Será que é tipo Dungeon Seas? Escolhemos uma arma e desenvolvemos skills Dungeon Seas e outros É B-Bross, o Final Fantasy XIV Mediante a arma que temos Desenvolvemos a classe Deve ser isso, sword Dega Basicamente estamos a dizer Eu como sou um Black Mage No Final Fantasy XIV Stave Quero ir ao guerreiro Agora, será um guerreiro tanque? Ou será um guerreiro? Não me agrada dual wielding Ou melhor, não me agrada long sword Eu prefiro dual wielding Portanto, uma espada em cada mão Mas acho que vai ser Acho que vou tanque Vou tanque Raramente vou Pronto, é isto que eu quero Bem-menu Será o E Não está equipado Espada Ah, é este o kit Não, isto é um hand Ok Isto são as armas todas Equipado Acho que já está És tu? Onde é que eu vou treinar? Atali Abri Vem Pena aí A rapariga pediu-lhes Para abrir a gate O gajo não vai de modos O gajo faz o summon a um golo Até agora quando acabais de abrir a porta Então, vais ficar aí? É o guarda Transformou-se num golo Também posso transformar em lobo Sempre para acompanhar Ah, acho que também se transformou Que gira Ué Aqui Já não está Já Está tudo com E Está tudo equipado Está tudo fixe Está bom Não há aqui nada mais O arco diz que está equipado Com E Siga O que está acontecendo? Vamos ir para o Asperian Aê Você ainda não usou um piton Não há? Só veja bem E faça o que eu faço Ok Grappling hook Gosto Wow Ok Grappling hook E pitons Para se aproximar Ok Parece que o cartão Foi destruído por artilera Ok Bem Grafique me anda lhe só Os próximos na geração de M&M hoje Está a ficar com um aspecto Quando falo nova geração Falar Ashes of Creation E as Trono of Liberty Eu só tenho agora um Estão fazendo uma habilidade Agora eu vou ter que tomar um bocado Chefe Estas habilidades 4 também tem cooldown Usando as M&M como armas Nós temos que acelerar Só tenho uma habilidade E a esmagar Tudo a bater no mesmo bicho Estamos quase lá Ah Esquece-me sim Esquece-me Da para correr Não Não há aqui nada secreto Para explorar Falar com este Está contigo O que eu tenho que falar Luty É isso É isso O que é isso? Não há uma. Apenas nós usamos esse pulo para cruzar o Vesperion, ou nós precisamos ir por boat. Isso não vai acontecer. Burmets está aqui, então vamos ver o levantamento. Eu vou ter isso fixado. Você vai ajudar os outros membros de Resistência. Burmets! Can você fixe isso? Bem, entre os dois, nós vamos ter isso fixado em não tempo. Vamos começar? Não posso esquecer que há sempre estes... Grappling Hooks. Se eu consigo te ver, então. Então, não falas porquê. Não. Obrigado. Eu fui atacada perto do Vesperion. Vá lá e me diga... É claro que eu tenho que ver estas pequenininhas todas malta, mas por efeitos deste vídeo, não vou estar aqui a perder tempo para explorar. Vamos tentar fazer a maçã só aqui mais um bocadinho. Vanguilhete pelo Márvora. Porcentagens fofinhas, coreanas. Claro. Porcentagens fofinhas, coreanas. Hasma. Ele, não gueireé nem da minha ведha. Cuidado para tview a matar! Cuidado para ir cair que chave... Vai ser cair quase. Já que me diz Berufssco! Cuidado para você o FRED. Tu me dá para que pessoa lhio para a presa do Márvora! Sensorenilo do Charles leafy. Só para ir Cair. Tem 점ens muito cheira. Mas você não poderia ajudar os guarda-pagos do norte por causa de um pulo de caixa. Quando você se contou com um Vesperian, uma pessoa misteriosa que se abriu em luz e levou a você no topo da árvore. Como você chegou aqui? A caixa foi destruída! Oh, espera um segundo. Você tem a força de um fagmão? Eu ouvi que Vesperian atrapalha um cão de cães. Parece que isso é verdade. Ah, esquece de me decryu. Oh, muito obrigada. Agora, por favor, vá para a Terra do Tuorin. Desde que você tem o Fragmento Estar, você pode usar o Glide Morph para chegar lá. Eu vou passar todos os detalhes de operação depois. Ah, por favor, nós já nos conhecemos antes? Ah, desculpa, esqueça. Tem que ficar concentrado. Ah, é um ataque inimigo! Nós melhoramos se acelerar. Onde é que é? Onde é que é? Eu vou passar primeiro. Vejo você lá. Muito bom. SHIFT duas vezes. Hoje, eu vou dedicar o Fragmento Estar do Vesperian ao Kha'Zar. Hoje, eu vou dedicar o Fragmento Estar do Vesperian ao Kha'Zar. Promete aqui. Bem, essa quedazinha... Ai, é bem! Queda, queda. Será isto? Veja no céu! Há aquele portal do Archeum? Meu Deus, não há fim para aqueles Arques! Resistência, se prepara! Fique em resistência e liga! O turrete do orque está atacando com o espirito Eu sei que nós temos de escolher um ou outro Estamos começando a operação Usando o espirito Se usamos o fogo de fogo de fogo de orque e trocamos-o no turrete Se a gente a despega com uma quantidade de fogo de fogo de fogo de fogo de uma vez O turrete vai se esplorcerá e se esplorcerá Todos os conseguem? Acesse o fogo de fogo de fogo de orque e trocá-lo no turrete Passou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isto ter só um, só ter um botão de ataque ao inicio O que é isto aqui dá para destruir Parece que dava ali a energia do pilar Bom Bom Ainda tem que ir mais deste lado Parece ser que escolheu um arqueiro De faca De faca de espada e escudo Mas ele funciona bem como Um arqueiro Uma arma secundária Já que é reanotado não sei quantas vezes Não sei o que é que ele está à espera Para fazer desaparecer dele naquele ecrã Fixo mudar estas distâncias Então isto não sai daqui hoje É recolher o máximo de Fardust Os acos são Estupidamente overpowered Em relação aos inimigos Destrução 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 Tem que ter isto em algum lado Mas não sei onde Ah ele lá em cima Não estava a ver onde era Já tenho então Feito Fizemos aqui o objetivo E volta Vamos ficar por aqui Com uma cutscene Espero que vocês tenham gostado desta beta do Game and Throne Desculpem Throne and Liberty Assim é que é Supostamente Gigante Boss Pronto Vamos ver aqui alguns momentos do boss fight Eu basicamente a levar Não é Preciso deixar-me na distância Printerrompido Printerrompido Estou só a eliminá-lo À base das espadas Não é o arranho Isto está-se mesmo a ver Que eu vou levar Não é? Ah Funciona Uma coisa que eu estou bit-out Tentei fazer agora Mas a personagem é um bocado lenta Cargar com os dois botões do rato E ele começa a correr para a direção que eu quiser Vamos ver se ele responde ao que Bom Estamos no healer Temos a certa trindade a trabalhar também não é? É se pois estiver a ser o tanque Mas Não tenho habilidades de taunt Não tenho nada Que me proteja Preciso mais um ranger Do que outra coisa Outra vez Muito bem Bota Eu sei que se não tem pausa E que vou perder Ficamos aqui neste boss O vídeo já está muito longo Espero que vocês tenham gostado Digam nos comentários o que vocês acharem E vemos no próximo Um grande abraço Outra vez Outra vez Conte- Outra vez Amém.